Tá começando pra você mais uma edição do programa Terça Pirata Quero falar hoje de Chapacê, hein? Realmente a galera curtiu pra caramba, mais de 3 mil pessoas na Movimento Shows e Eventos Foi o show do ano, com certeza aí o Chapacê, a galera curtiu pra caramba, tá certo? E pra começar a gente já vai de bate-papo legal aí com os meninos do Chapacê, que foi demais, confere Terça Pirata Conforme prometemos, Chapacê, os caras que mandaram muito bem na Movimento Shows e Eventos Uma festa poderosa, galera curtiu pra caramba, né? Na verdade, o Sam, DJ Sam, é o clássico por aqui, são o Chapacê Agora fala um pouquinho de Chapacê pra nós, beleza? E primeiro um saludo para toda a galera que olha Terça Pirata Aqui estamos 10 anos clássicos, somos Chapacê E quero dizer-te, o show foi muito bom A galera deu muita energia positiva, muita força aí As meninas gritaram muito e os caras estiveram aí apoiando todo o tempo E foi um show muito, muito, muito bom Legal, né? Até mesmo porque, digamos assim, as músicas de vocês, o sucesso de vocês Está na boca da galera, a galera cantou pra caramba E se toda a galera, todas as músicas conhecidas aqui no Brasil, eles cantaram, cantaram todo o tempo E como te digo, para nós é impressionante ver como a diferença do idioma Intentam cantar um pouco no espanhol e não seguem a música Até mesmo porque eu estou falando mais com o Sam aqui Porque o Sam, ele fala mais o seu português, assim e tal Para o pessoal poder entender O clássico já fala um pouquinho menos o português Mas o que você achou aí dessa festa poderosa Dessa passagem por Lardes aqui e tal Com a galera de Lardes, como é que você achou tudo esse clima legal? E sim, muito contente A verdade é que sim, a gente é muito ativa, muito ativada Estava muito cantando os temas Apesar do que o que dizia DJ Sam, o idioma A diferença de idioma, o português e o espanhol Mas as canções conhecidas, elas cantavam todas E as que não as conhecidas, elas talariavam Muito bem Terça Pirata Deu para sentir o portunhol dos caras aí, né? É meio enrolado e tal Mas você está curtindo aí o Chapacê aqui no programa Terça Pirata, tá certo? Quero falar para você que eles contaram um pouco da história A história deles aí, a sua chegada no Brasil A chegada no Paraguai, a sua saída de Cuba e tudo mais Então você vai conferir agora, né? Até porque os caras estão fazendo sucesso no mundo em dia Galera que está curtindo aí o Chapacê Sabe que o Chapacê realmente os caras são cubano, direto de Cuba Passaram por lajes, movimentos, shows e eventos Estão em Santa Catarina E agora fala um pouquinho dessa história do Chapacê Como é que surgiu essa história toda do Chapacê? E realmente o Chapacê começou no ano 2004 Recentemente, agora no passado 20 de outubro Cumprimos 7 anos E tem toda uma trajetória Inicialmente nos primeiros 4 anos de Chapacê Moramos em Cuba Porque éramos um grupo local Mas no ano 2008 Salimos a fazer a nossa primeira gira internacional E assim foi como conhecemos Paraguai, Argentina, Uruguai, Brasil E hoje em dia temos muito êxito No que é o sul da América Tá certo então Agora é o seguinte A galera vai curtir um pouquinho do show Já estamos de volta com o programa Terça Pirata A galera está curtindo aí pra caramba E é o seguinte Agora tem a música dos caras aí Conforme prometi Chapacê com o Sted Confere Você Já passei Você Já passei A galera está curtindo aí A galera está curtindo aí A galera está curtindo aí Mas é a realidade Que vengo sofrendo Baby Desde hace meses atrás Eu não disse nada Pensei que era passageiro E que em enero Todo volveria a normalidade Pero, pero, pero Eu sinto que lo nuestro se desvanecer Mi corazón no late Casi fallecer Eu necesito de ti Enamorada Cariça Como te conheci Pero no sé por qué E você Você já não me ama E eu sei Está acostumada E não é Que já não há mais amor E paixão Em seus beijos Você Você Ela me ama E eu sei Já não vai morrer E agora Está aí Você A música do Chapacê Aqui no programa Terça Pirata Né galera Está curtindo aí Curtiu legal o clipe aí E os caras ao vivo Na Movimento Show e Eventos Né galera Então Você vai curtir um pouquinho agora Dos caras Valeu Até a próxima semana Tchau Porque soy tu hombre Sei Que te mueres Por las ganas De estar a mi lado Quem quisieras Estar aquí Te conozco E juraría Que aún No has logrado Alejandro Te olvidarte De mi Sei que volverás A mi Porque Porque soy Tu hombre Y tu Mi mujer Tu sabes galera DJ Sanz El clásico De Buda para el mundo Entero Eiked Que tu E Que tu O Que tu E Que tu E